Ai meu Deus, entenda, aqui é o Zaza cria na voz de Chris Beck, eu sou cria mágica, não existe mais cria que o pai Surpresa Ô Robert, por favor Tomou um burro, quem que vocês acham que deu um soco na cara dele? Eu não sei, eu sou como se... Ah, é o que eu estou falando, sabe? Hey ladies and gentlemen, in advance and girls, com vocês ele, Renato Anel Garcia Eu tô muito gordo que pareço um tonel Você parece um tonel João Caetano veio no meu quarto pra dar o anel É o Brasil Olha só agora eu falo aqui no desarme Foi anel de diamante ou foi o anel de carne Olha os homens aqui Olha os homens ali Olha o homem porra Eu acabei de ganhar um anel de diamante Ele ganhou um anel de diamante Pode perguntar pra sua namorada Que eu sou o teu amante Caralho, meteu a Bia no meio Agora usa o anel pra combinar Combinar com o seu chifre Eu nunca dei o anel Ele nunca deu o anel Eu também nunca dei o anel Ele não deu o anel Olha só os meninos Tá mentindo Tá mentindo Quando eu pego a mina de vocês na cama Ela só fica rindo Olha só meu amigo, olha só eu fico Esconde a namorada de vocês porque o Renato ele é talarico Talarico, talarico, talarico Talarico, 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 gostar de pio Talarico, talarico, talarico e rico Agora vamos voltar pra seriedade Eu ganhei um anel, um anel de celebridade Olha só eu vou falando isso é cruel É cruel Quem dá um anel espera de volta Também outro anel Olha só Renata, eu te falo agora Você vai ter que me dar o anel Antes de eu ir embora Anel, 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 anel Anel, anel, anel É infinito Eu vim aqui pra dar um presente sentimental Me abri pro cara Que homem assim se abrir, mano E aí ele trouxe essa maleta E é o seguinte, mano Ele me deu um anel, velho Mas não é um simples anel É um anel de 40 mil reais Um anel de diamantes É real, hein Antes que vocês achem que é mentira Vocês querem ver eu fazendo pipipi Vai lá no meu canal Porque eu tava lá no Qatar O cara testou o diamante Pipipipipi Um arranjo de tudo Ele comprou esse anel no Qatar Pra quem não sabe O Qatar é um dos lugares mais baratos do mundo Pra comprar ouro, diamante, ouro branco Mas quando eu falo barato É perto assim É que lá Pra eles é barato Mas pra nós não Pra nós continua caro Porque a gente pagou em dólar, né Eu pagou em dólar E esse aqui é o anel Que eu achei que ia vir numa caixinha mais bonita Mas assim, mano Que vale a intenção, entendeu? Tá sacanagem comigo, né? Esse aqui é o anel de diamantes Que eu ganhei do João E ele falou que pagou 40 mil reais Pagou 40 mil reais lá O anel Mano, 40 mil reais num negocinho desse Vocês pagariam? Eu não pagaria Eu pagaria num Rolex Fale 40 mil reais aqui Não, ó Eu paguei 8 mil dólares Dá mais de 40 mil Dá uns 45 mil dólares Não, mas aqui então vai valer o que? Ah, não sei Mano, aqui vai valer o mais Se você quiser, você pode levar Talvez pra um Oribes aqui em Londrina E o cara vai te dar o valor exato Mano, não, pera aí Deve valer mais de 100 mil reais então Vai de 100 mil Isso é 40 no lugar mais barato do mundo 100 mil reais então 40 mil reais no lugar mais É, porque eu lembro que essa corrente aqui Aqui no Brasil vale uns Não Beleza, ó O Renatão Tá com o anel Deixa eu pegar um bagulho foda Não é foda Olha aqui Vai falar que não é foda? Mas é um negócio O JC Pagou 40 mil reais Num anel Num anel Eu paguei 200 300, 200 reais Nesse relógio inteiro É a mesma coisa Vale uns 6 mil reais Lá eu paguei 200 dólares Nossa, velho Muito barato Então, mano Lá eu paguei mil reais Lá aqui vale 6 Então pode multiplicar isso aqui Jogar barato sem mim um anel desse Tá Você quer realmente continuar me dando? Sim, mano É Sim, porque assim Eu falei pra ele, gente Que o... Não é só o anel de diamante Você tem um significado por trás disso Qual? Mano Quer que eu fale? É Fala segurando Rapaziada É, por que você me deu o anel? Tá muito estranho, mano Agora o JC vai falar o significado De por que ele deu o anel pro Renato Sim, mano A gente foi pro Catar Tchau Tá A gente ficou 7 dias lá pro Catar E a gente foi cheio de gente famosa E eu tava sozinho lá no meio Porque eu tava perdido O Renato não O Renato foi com o Tiago E teve, tipo, vários amigos E apesar de eu conhecer o Renato A gente não era brother Tocava ideia Chegou lá no aeroporto Eu tava sozinho lá no canto assim e tal O Renato já pegou e me puxou Eu não sou patrocinado Hum, vai ele, vai ele Pô, mano Para de tu tá sozinho aí Vem com a gente aqui Começou a trocar ideia Chegou lá no hotel, mano Tinha dia que ele pedia meu café da manhã Eu tava dormindo Mano, todos os dias a gente saiu É, todo dia Mas era a gangue Era eu, você, o Dinho e o Thiago Aham Era a nossa gangue E o Gustavo Tubarão Gustavo Tubarão É, era mais o Gustavo Tubarão, né O Dinho foi mais pro final Mas a gente meio que virou o nosso grupinho lá E aí eu nem... Você comprou isso lá no Catar Mas por que você não me entregou lá? Ah, mano Sei lá, queria fazer uma surpresa, né Dar um tempinho depois da viagem Um tempinho faz quase dois meses, mano Faz um mês, pô É, verdade Se bem que eu fui pro Egito, eu não teria nem coragem de usar isso lá É, então E assim, mano O cara tava se preocupando comigo lá, entendeu? Eu sei que ele não precisava, mano Então por isso Isso aqui significa, na real Tipo, pra ele sempre olhar e lembrar Que o que ele fez por mim Teve um valor muito grande Sabe o que isso significa? Que eu tenho um amigo rico agora Por favor Esse aqui, ó Aqui? É Mas esse aqui você quer dizer que você vai amar com ele? Não, acho que não Mas é casar Oxi E olha lá ele Vai aqui, Bruno Nossa, cara Você tá até mais bonito Mano, mas que tem... Eu vou usar Os momentos mais especiais da minha vida No teu casamento, tá ligado? É No casamento do mundo Não, fechinha Pra não fazer aquelas revoadinhas, pai Vai usar É, mano Mas, peraí Se você for sair pra uma balada Leva um segurança, pelo amor de Deus Se fizer, empresta os meus aqui, ó Claro Mas tem que pensar que a vida é uma só Você não pode se poupar de usar o anel Exatamente É isso aí, né? Mas segurança aqui Mas não é né Anda só com... É pra você não me se rean agora, pai É isso Mano, vamos lá, meus amigos? Bora Vamos lá Partiu Ó, tua samareta Obrigado, ó Tua segurança Leva aí Anda, experiência 100 mil real o anel 100 mil real 100 mil real Cê tá com o carro no seu dedo Tô com o carro no meu dedo, mano Tava cantar a moto, o BMW Chupei 100 mil reais, ó Hum, delícia Bora Chupa, chupa Chupa o seu anel Olá Ah, mano, não mete uma dessa, por favor Por favor, cara Não mete uma dessa Você não vai acreditar O Léo vai ficar com engano Ô, Léo Muito boa Léo, desculpa pelo que eu fiz no seu quarto A culpa foi 5% do vinho Eu gosto de você pra caramba Mas Quando ele falou que ele ia invadir a casa E eu precisava Zaralhar seu quarto Eu não pensei duas vezes Desculpa O que é isso aqui? O Léo vai ser joia Ah, se você é eu Beleza, irmão? Ele comprou um presente Foi lá no Qatar Ah, porra, que cê tá chique Ele comprou um presente Foi lá no Qatar Ah, não Um anel de 100 mil reais De diamante, juro Ah, é É, é, pior que é Não dá pra ver Não dá pra acreditar no Renato Que ele falou isso aí Caralho, olha pra ele aí Fala aí Tem um vídeo ali Realmente Gostou ter um vídeo 100 mil reais Vídeozinho fazendo 100 mil Não, lá ele pagou 40 Aqui vale 100 Ah, tá, entendi Ele pagou 40 mil Mano, ele catou 40 mil reais E passou no... Na verdade, foi uns 46 mil dólares 46 mil reais Ele pagou 8 mil dólares, né? Biano, mas aqui... É sério, mano Ó, eu não vou deixar você pegar Mas é... Não, mas dá um... Deixa eu ver Sabe, diamante, quando você embaça ele Se em dois segundos ele não desembassar Se em dois segundos ele não desembassar Tipo, um, dois, três Se em dois segundos ele não desembassar ele é falso Ah, então faz o teste, pô Não, já fiz, cara Já fez, você nem viu Um, dois Não embaçou Não é Tá vendo? Não embaçou, cara Dependendo... É porque ele é... Temperatura, né, mano? Enfim Ué, então se no embaçou o original Então eu paguei 300 reais num relógio de diamantes Tá, pega Tô rico, milionário Vou vender ele agora Quem que é agora? Em 400 mil reais o Pix Agora, 400 mil reais o Pix Enfim, vou lá mostrar pra galera e fazer inveja Mas de verdade? É sério, cara É verdade mesmo, mano É melhor que ele chegar Eu acho que o Léo tá com ciúmes Não, é melhor o João chegar e contar pra galera Porque se você chegar... Gente, eu não me enriquei Vamos lá, vamos lá Ninguém acredita Galera, reúne aqui Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês Eu devia estar falando isso, né? Que é questão de segurança Mas eu quero me achar agora, entendeu? Cadê o João? Tá descendo com o Léo Tá vindo mais galera ali Olá Seguinte, o João quer dar uma notícia pra vocês João, faz o favor aqui Oi Faz o favor aqui Avisa a galera aí pra... O que tá acontecendo? Rapaziada, é o seguinte Tava lá no Qatar O Renatão tava dando uma olhadinha lá nos anéis, tá ligado? Uma loja de diamantes E ele falou que tinha gostado muito de um Só que ele falou que era muito caro Ele ia comprar Todos eram caros Aí eu comprei pra ele Aaaaaaah A diferença, você pagou quantos no anel de diamantes? Foi 46 mil reais Eu te dou a XJ de 40 mil Tá, não, calma É junto? Eu sei Ele pagou 8 mil dólares no anel Só que quando veio pro Brasil Uma XJ é 40 mil reais? Ó, acabei de ver Não é 40 mil Que você pode ter mexido nela e ter ficado 40 mil Mas ela não vale 40 mil Verdade mesmo O Gui vai entender Amigo, melhoraram Olha lá, o Gui tem de diamante O Gui sabe Quantos? Quanto? Quanto tem barbaco Mas quando veio pro Brasil Ó, Gui Essa corrente que eu comprei Eu não dei pro Gui Lá eu paguei Mil dólares Cinco mil reais Quanto que vale essa corrente? Um 25 mil reais Ah, vai mais, hein? É, mano Tá, porra Menor Tá, cara Tchau, fala Bacatai Da glória Brincando Nossa, que lindo Caralho É, não, só 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 É, porque eu já fui humilde Agora pra esse anão Não sou mais Você rouba só uma pedrinha Eu não faço ideia Você vai estragar meu anel Não, você não vai sentir falta Cadê pedrinha uns dois Vou fazer agora um bagulho Mano, por que vocês fiquem felizes Com o que vocês têm Não fica olhando a coisa dos outros Ô, ô Esse valor aqui embaixo Vou fazer inveja pra ir Nossa, não quer sair Olha lá, olha lá É, sai Vocês viram aí, beleza Top O anel O precioso Mano, uma vez Obrigado, coração Que isso? É o mínimo que eu posso fazer Que isso, gente Deixa eu pisar aqui Vai ele Já não tem troca não Não, meu anel, você quer só amizade mesmo. Não é uma forma de comprar isso aqui, tá ligado? Não, comprou. Comprou. Comprou esse meu contrato. Então tá bom. Eu não quero só amizade não, vou te dar esse anel não. Ah, então eu vou com a atenção. Você daria o anel pro Renato? Alguém aqui quer? Depende de quão. Certeza. Ninguém nunca aqui deu o anel pro Renato, ainda mais no quarto. É, exatamente, tá vendo? Foi só o JC que deu o anel pro Renato pro Renato no quarto. Ninguém deu. Quem mais quer ser amigo? Enfim, galera, era isso. Um anel de 100 mil reais aqui no Brasil, então eu vou jogar baixo, né? É. Você que entende. Como foi taxado é mais judô. Ah, é que é muito diamante, mano. Porque ó, o meu brinco era menor que esse diamante e cada um custou 2 mil reais. Cada um. Então tem muitos brincos aí pra caralho. Vai uns 50, 60 mil reais aí por um tanto. Aqui no Brasil. Mas eu vou lá. Não, mas aqui no Brasil eu pagaria uns 60, 70 mil reais. Você pagaria? Pagaria. Então, espera o contrato cair. Você vai vender? Você vai vender? Não, tá louco? Pô, mal ganhou o bagulho e já tá vendendo. Mente milionária. Enquanto isso, olha o segurança aqui atrás. Distraído pro cachorro. Isso sim é o segurança de qualidade. Vai lá. Pó, pó, pó tá quebrando. Aí vem um cachorro careca. Ai, bebezinho. Que caralho pra gente não prende, velho. Olha lá. Se quiser que eu venda pra você. Principalmente eu e você pro quarto, velho. Cadê esse anel? João, fica aí em trás. Tá, eu vou ficar aqui embaixo, então. Mano, o que eu vou fazer? O João é louco, velho. Ele deu um bom anelzão, mano. Mano. Não tem nem coragem de ficar usando isso. Eu vou usar só em festa. Seguinte, galera. Como eu não vou ficar usando o anel no dia a dia. Até pra não riscar. Não perder. Mano, o anel é muito caro. Eu nunca ganhei isso. Mano, eu vou usar anel a revolta esse final de semana. Em de ouro, né? Eu vou pegar meu cofre mais top que eu tenho. Não que eu estou com medo de alguém roubar, tá ligado? Mas... Toda a segurança. Senti cheiro de sacanagem, hein? Senti cheirinho de sacanagem. É bem-vindo, né? Seguro morreu de velho, tá ligado? Ó. Esse cofre é novinho até, mano. Eu vou guardar em uma caixinha, né? Deixa eu achar uma caixinha aqui. Ó. Custa 239 mil reais. Muito seu. Caralho! E 60 centavos. Cara, como é que você fez essa conta, Paulo? Rap? Tá ligado. Aqui, ó. Dentro da minha. Meia. Os hábitos não mudam. Nossa, mano. Tô feliz agora, hein, pai? Nossa, esse anel é braço. É, para. E a chave? Essa chave eu não vou fazer igual aqui na casa do McFar, não. Deixa eu no canto agora. Você já vai ficar é comigo, pai. Você quer que eu guarde ela, nego? Ah, não preciso, mano. Só guardado meu anelzão, bravo no meu cofre. E é isso, mano. Cara, vocês ainda vão ver muito esse anel no vídeo, mano. E eu vou... Fala, galera, anel. Anel, beleza. 100 mil reais, mano. Muito obrigado aí ao João Caetano pelo carinho, né, mano. Realmente me pegou de surpresa. Ele comprou lá no Qatar. Ele esperou todo esse tempo para te entregar. Porque, né, mano, eu viajei para a cara. Se bem que eu voltei agora praticamente, né, mano. Muito obrigado mesmo, João. Tamo junto demais. Tá seguro. Tá o lugar certo aqui. Um beijo e eu... Não, vai ter que retribuir ele, né? Mano, vai. Qual? Que que... Não, vou comprar um bagulho muito caro para ele. Outro anel. Eu acho que agora é a hora do Renatão dar o anel para o JC. Uma lembrança. Ah, vou dar tipo uma moto, uma Honda, uma XJ6 para ele de presente. Tá, porra. Obrigado? Ah, o preço do anel, né, mano? É, para ele começar a andar de moto igual a nós vai ser legal. Bora, partiu. É. Mano, estou muito feliz. Muito obrigado aí ao João Caetano. Tamo junto. Não ganho um presente desse. Agora, bora voltar para a nossa rotina que a gente vai ter muito vídeo para gravar. A palhaçada. Eu conheço o JC mais de um ano. Estou com o JC quase todo dia apoiando, dando apoio moral. E ele conheceu o Renatão na viagem e deu um anel de 40 mil. E o que eu ganhei em JC? O que eu ganhei? Tá bom. Tá bom. Já entendi. Já entendi agora. O almoço da Tia Lucy. Realmente. E é bom pra caramba.